Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Abra sua Bíblia junto comigo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e o verso para a nossa meditação é o verso de número 17, que diz assim, Orai sem cessar. Você sabe da importância da oração? A oração para o cristão deve ser como o exercício é para o atleta. Assim como o atleta precisa se exercitar para chegar à plenitude daquilo que ele quer fazer como performance, a oração deve também ser um exercício contínuo na vida do cristão. A oração, me ensinou meu velho e saudoso pai, que é o que nos liga aquilo que é natural ao sobrenatural. A oração não são apenas palavras ao ar. Diferente da Bíblia Sagrada, a oração é um diálogo. A palavra é um monólogo, não tem como a gente tirar e nem acrescentar nenhuma palavra. Agora, a oração, ela é um diálogo. Diálogo esse entre as criaturas e o seu Criador. Aquilo que é finito e imortal com aquilo que é infinito e imortal, pleno em glória. A oração, dizia o Dr. Martiloy Jones, que é uma forma da gente glorificar a Deus. Agostinho, dizia que a oração se tornou para ele uma delícia divina. É o brado dos reformadores que a oração é um meio de graça pela qual o crente desfruta do relacionamento com Deus. Pergunta que não quer calar. Você já orou hoje? Você já fez a sua oração? Já falou com Deus? Você, antes de sair da sua casa, você antes de tomar uma decisão, você antes de fazer as suas coisas, você ora pedindo a Deus uma orientação? Muitas pessoas acabam por desprezar a oração e o seu valor. E a importância da oração na vida do crente é algo que nós podemos dizer que é primordial. Assim como você não consegue viver sem o pulmão para respirar, assim é a vida cristã. Não tem como a gente viver a vida cristã sem a prática da oração. Quando Paulo aos tessalonicenses vai lhes enviar a recomendação orai sem cessar, Paulo está nos informando três coisas. Primeira, Paulo está nos informando que a oração é o elo de comunicação do crente com o céu. A oração é a forma mais clara onde o homem encontra-se com o seu Criador. É na oração que o homem vai desfrutar do relacionamento com Deus. E a gente, às vezes, é muito egoísta. Por quê? Porque a gente só pede, pede. Deus vai lá, Deus faz isso. E a gente, muitas vezes, não para para ouvir o que Deus quer falar com a gente. Você já ouviu a voz de Deus? Ainda não? Segundo ponto, a oração, para nós cristãos, é uma ferramenta de guerra. Isso mesmo, porque nem tudo a gente vai ganhar no nosso braço, na nossa força. Nem tudo a gente vai ganhar no nosso intelecto. Nem tudo a gente vai ganhar com as nossas influências. A oração, ela deve ser a ferramenta mais afiada e mais usada pelo crente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Disse Paulo. Então, a gente precisa, hoje, nos posicionarmos quanto à oração. Sendo ela uma ferramenta de guerra. Porque a oração, ela tem a capacidade de entrar em lugares que nós não entramos. A oração, ela tem a capacidade de operar coisas que nós não conseguimos colocar no devido lugar com a nossa mão. É isso mesmo. Terceiro ponto que a gente precisa pensar. A oração, ela deve ser um meio de intercessão para abençoar vidas. Eu ouvi um pastor batista falando, uma certa vez no acampamento de adolescente, em que eu participava, que a pessoa que nos ama, o carinho mais generoso que ela pode produzir em nós, é orar pela gente. E aí, quando você vê a igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, mataram Tiago, Pedro está preso. Pedro é o próximo a morrer. Ela vai demonstrar o seu carinho e a importância de que Pedro é. Eles estavam de luto pela perda de Tiago. Tiveram uma grande perca. E aí, eles vão fazer o quê? Eles vão orar. Eles vão começar a interceder. E a igreja fazia a contínua oração por ele e a Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que a oração, como ferramenta de intercessão, ela é capaz de tirar pessoas da sentença da morte. Ela é capaz de abrir cadeias que ninguém conseguiu abrir. Ela é capaz de produzir vida no meio da morte. E ela é poderosa para trazer de volta, restituir, aquilo que nós achávamos que estava perdido. Esse era o retrato da igreja de Atos 12. A igreja fazia a contínua oração diante de Deus pela vida de Pedro. O que é importante para você? O que você tem aí que você sabe que só a oração ou só a mão de Deus para operar tão maravilhosamente, onde as suas mãos já cansaram, seu intelecto já falhou e as suas influências já se distanciaram? Ore, querido. Não pare de orar. Se a causa vale a pena, vale a pena a oração. E quanto mais difícil para mim, quanto mais difícil para você, melhor para Deus operar. A importância da oração se dá quando nós entendemos quem Deus é para nós e o que Deus é poderoso para fazer através do relacionamento com os seus servos. Acredite, a oração aproxima o céu do crente. A oração faz com que Deus esteja tão presente em nós que a gente não teme luta, problema, adversidade, inimigos, mais notícias, porque a presença dele é a nossa garantia. Essa é a minha palavra de reflexão e de estudo bem breve para você aqui. E eu quero deixar para você aqui esse pensamento. Qual é a importância da oração na sua vida? Em que você pode, literalmente, se debruçar para se deleitar? Às vezes você tem tempo para tantas coisas e esquece de ter tempo para Deus e produzir um tempo de qualidade. Não é perder tempo, é investir tempo. Vamos investir tempo? Vamos nos envolver com a oração? Porque a oração é a forma em que a terra se conecta ao céu. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Eu sou o pastor Paulo Nascimento. Nós estamos aqui do Falando de Bíblia. E estamos interagindo com você aqui através desse breve estudo. Nós vamos falar mais vezes de outros assuntos mais. E eu quero convidar você também a estar sendo um parceiro, um colaborador desta obra. Falando de Bíblia. Vamos caminhar de mãos dadas? Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um vídeo Falando de Bíblia. 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 Obrigado.